E estão abertas até o fim deste mês as inscrições para um concurso que busca incentivar a gestão de mulheres, especialmente aquelas lideradas no meio rural, como pescadoras, indígenas e afrodescendentes. O empreendimento ou mulher vencedora receberá uma cesta de produtos e serviços equivalente ao valor de 20 mil reais. A inscrição é de graça e feita pela internet. Para mais informações é só acessar o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.